. Paulinho marcou o primeiro do Brasil aos 35 minutos do primeiro tempo. Maxine Chemetow, Euters, 27 de junho de 2018 não foi só o campeão que voltou. A seleção brasileira das eliminatórias sul-americanas também. A vitória sobre os sérvios nesta quarta-feira, 27, no estádio do Spartak, era o que o tímido técnico Tite precisava para avançar bem às oitavas de final da Copa do Mundo. E se tem o dedo de Tite, claro, tem Paulinho, autor do primeiro gol em Moscou. A partida acontece na segunda, às 11 horas, de Brasília, na Arena de Samara. Paulinho, eleito homem do jogo, foi inventado e reinventado com Tite. Primeiro na campanha campeã do Libertadores e do Mundo com o Corinthians, depois na seleção brasileira. O jogador, como insistem as propagandas de TV, estava acabado para o futebol no Guangzhou Evergrande, da China, até conseguir ótimas atuações com a camisa pentacampeã do mundo. O Barcelona acabou adquirindo o jogador que ainda teve o mérito de se desenvolver técnico e taticamente aos 29 anos. Talvez o Paulinho vá bem apenas quando faz gol. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é sempre ajudar a equipe. Independente se faça gol ou não, a minha função é essa, disse o meio campo, um tanto ríspido na entrevista oficial. Em 4 anos, trabalhei muito e por isso estou aqui. A jogada do gol de Paulinho já estava ensaiada desde aqueles 3 contra o Uruguai, em pleno estádio centenário, em Montevideo, claro, pelas eliminatórias. O velho homem surpresa de Tite já havia ficado perto de alcançar uma bola cara-a-cara com Vladimir Stojkovic e não alcançou por alguns números da chuteira. Publicidade fechar anúncio pouco tempo depois, Felipe Coutinho mandou na medida exata para o próprio Paulinho só atirar do goleiro e empurrar com o gol praticamente vazio, aos 35 minutos da etapa inicial. Mas a seleção brasileira da Rússia 2018 não é a mesma da vendida nos comerciais e também sofreu agressão. Nem por isso é um mau time. Mesmo acuada no segundo tempo, saiu para jogar bola quando teve oportunidade. O time fez seu grande trabalho em nível continental sim, mas só o equivalente aos campeonatos regionais para o brasileirão. Um serve de preparação para o outro, e Copa do Mundo é outra história. Veja também provocação ao Botafogo. Conhece a origem do hit da seleção na Copa FIFA reconhece polêmicas, mas se diz feliz com o árbitro de vídeo na Copa Cosme. Vitória para embalar na Copa. Que vem em um México a evolução demonstrada ao longo da primeira fase foi importante. Como os técnicos gostam de dizer, é preciso saber sofrer o jogo e assim alcançar a vitória. Paulinho se desdobrou na marcação ao lado de Casemiro e foi bem no ataque. Deixou o campo e o exhaust com cara de montador aos 20 minutos do segundo tempo. Fernandinho entrou no seu lugar e, mais defensivo, equilibrou a partida. Superada a desconfiança da estreia contra a Suíça, 1 a 1, e da vitória suada nos acréscimos contra a Costa Rica, 2 a 0, a badalação deve voltar. Desta vez, no entanto, o time aparenta a mais solidez de o velho futebol das eliminatórias sul-americanas. Ainda que Paulinho não seja mais nenhuma surpresa. Deixou o campo e o o